Meus queridos amados ouvintes, nós estamos falando do amor de Deus, um amor fiel, um amor verdadeiro, e só Jesus tem o poder de salvar, de libertar e de transformar a vida do ser humano, não é verdade? Meus amados, eu estou falando sobre a salvação, a salvação em Cristo Jesus, o amor de Deus. A minha Bíblia está aberta no Evangelho de João, capítulo 13, verso 16. Porque Deus tanto amou o mundo, que deu o Seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o Seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que esse fosse salvo por meio dEle. Quem nele crê, não é condenado, mas quem não crê, já está condenado, porque não crê no nome do Filho unigênito de Deus. Esse é o julgamento, a luz veio ao mundo, mas os homens amaram as trevas, e não a luz, porque as suas obras eram amadas. Amados, o ser humano, o ser humano tem uma tendência de amar, de amar mais o pecado do que Jesus. As pessoas não querem fazer uma decisão com Jesus, as pessoas não reconhecem que Jesus é o Salvador. Não é verdade? As pessoas precisam reconhecer que Jesus é o Salvador. Estamos ao vivo agora, na Rádio Ágape, e eu quero chamar a sua atenção para o amor de Deus. Eu quero chamar a sua atenção para a palavra de Deus, que está falando que Deus é amor, e que o Senhor Deus, o Eterno, Ele te ama. O Senhor Deus, Ele te ama com amor verdadeiro, com amor fiel. Louvado e engrandecido, é o Deus vivo, aquele que vive e reina para todos sempre. Meus queridos, meus amados ouvintes, olha meus amados, nós não merecemos o amor de Deus, humanamente falando. Nós estamos cheios de erros, de pecados, a humanidade havia afastado de Deus. Amados, o pecado entrou no mundo, o homem, a mulher que Deus criou com tanto carinho, com tanto amor, desobedeceu ao Senhor. Através da desobediência dos nossos antepassados, de Adão e Eva. Amados, através da desobediência deles, todos nós nascemos com a semente do pecado, todos nós nascemos pecadores. Mas, Deus, Ele providenciou um meio de salvação. Deus não desamparou a humanidade. Aleluia! O Senhor, nosso Deus. A Bíblia diz que Ele nos amou de uma forma tão poderosa, de uma maneira tão forte. Um amor eterno. O Senhor, o Senhor Deus, Ele enviou o Seu único Filho de Jesus. Ele enviou o Seu único Filho de Jesus Cristo. A essa terra pecaminosa. Jesus nasceu, Jesus teve infância, Jesus trabalhou, não é? Aleluia! Jesus anunciou as vozes novas de salvação. Eu não vou aqui dizer que Jesus tinha casa na praia, como alguém pregando, né? Falou que Jesus tinha uma mansão na praia. Eu prego o que está na Bíblia. Aquilo que não está na Bíblia, eu estou fora. Então, meus amados, o Senhor Jesus, Ele pregou, anunciou as boas novas de salvação, mas Ele anunciou dizendo, olha, eu estou aqui na terra cumprindo a missão. A minha missão é salvar a humanidade. Morrer é sofrer na cruz, é sofrer a pior morte, a morte de cruz. E como de fato aconteceu, Jesus foi entregue aos pecadores, Jesus foi torturado, Jesus, Ele foi crucificado. Ele morreu, mas no terceiro dia Ele ressuscitou. E o Senhor Jesus, Ele está vivo para salvar, para perdoar, para libertar todo o ser humano, todas as pessoas que vêm a Ele. Olha, você que já fez uma decisão com o Senhor Jesus, valorize essa decisão. Permaneça firme, não deixe Jesus por nada. Amados, tem pessoas brincando de ser cristão. Tem pessoas que não valorizam o sangue de Jesus que foi derramado na cruz do Calvário. Tem pessoas que hoje estão na igreja e amanhã estão no mundo. Hoje estão na igreja, amanhã estão no forró. Não é verdade? Aqui na Bahia estão chegando as festas juninas, né? E quantas pessoas saem da igreja, saem da presença para dançar um forró, para estar na beira da fogueira, né? Tem até cristão que acende a fogueira, né? Em comemoração à morte de João Batista. Amados, as pessoas, os cristãos estão perecendo na fé, estão morrendo, porque falta o conhecimento, porque falta o entendimento da palavra. Os crentes de hoje são preguiçosos. Os crentes de hoje não têm mais prazer de meditar na palavra. Não têm mais um tempo para meditar na palavra de Deus. Gente, vamos ler a Bíblia. Vamos ler a palavra de Deus. Você, não precisa você ser um religioso para você ler a Bíblia. Não importa qual seja a sua religião, leia a Bíblia. Porque nós encontramos a verdade na palavra de Deus. E Jesus disse, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livre. Você quer ser livre? Você quer ser liberto do pecado? Então, dê um passo para Jesus. Entregue a sua vida para Jesus. Deixe Jesus entrar na sua vida, no seu coração. Jesus quer te dar paz. Amados, olha, a palavra está dizendo aqui, no capítulo de João, capítulo 3, o versículo 17, diz, porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que esse forçava o por meio dele. Jesus veio para salvar. Jesus veio ao mundo para perdoar os nossos pecados. Jesus veio ao mundo, não foi para te condenar, não foi para te apontar. Talvez as pessoas estão te apontando. As pessoas apontam você pelo seu pecado, pelo seu erro, as pessoas te julgam. Mas o Senhor Jesus, não. Jesus quer perdoar o teu pecado. E você precisa, você precisa, meu amigo, minha amiga, dar um passo para Jesus. Você precisa entregar o seu coração, a sua vida para o Senhor Jesus. Um dia eu entreguei minha vida para o Senhor Jesus. E Jesus mudou a minha vida. Jesus transformou a minha vida. Meus queridos, Jesus é um libertador. Ele transforma. Quantas pessoas que viviam nas drogas, viviam no crime, quantas pessoas que já foram presidiários, e hoje são pastores, hoje são pregadores da palavra de Deus, hoje estão firmes, nunca tiveram uma recaída. Amados, eu tive o privilégio de encontrar um amado irmão ontem. Irmãos, eu não reconheci aquele irmão. Ele passou pelas drogas, passou pelo mundão perdido, meus amados. Eu nunca mais tinha visto aquele irmão. Eu sempre orava, Deus, abençoa o teu servo, Senhor. Não sei onde o teu servo está, mas abençoa. E eu fui pregado em uma igreja, de uma pastora, e chegando lá, aquele irmão, né, é o esposo da pastora. A gente conversando, daqui a pouco eu falei, meu irmão, parece que eu já te vi em algum lugar. E ele falou comigo a mesma coisa. E daqui a pouco, nós descobrimos, né, ele era aquele irmão que ninguém dava nada. Era aquele irmão que passou pela fraqueza, né, houve um momento de fraqueza, ele estava nas drogas, jogado, desprezado. E hoje ele está no meio dos príncipes, hoje é um homem honrado, é um pregador da palavra do Senhor, é o esposo da pastora. Jesus vem para salvar o perdido. Eu creio na regeneração do perdido, eu creio na regeneração do presidiário, eu creio na regeneração dos dependentes químicos, dos alcoólatras, eu creio na libertação dessas pessoas. Eu prego o evangelho para dependentes químicos, eu prego o evangelho para alcoólatras, eu prego o evangelho para pessoas que ninguém quer pregar. E pela fé e sem recurso, levando para a sede de recuperação em outra cidade. Não é? Amados, o evangelho liberta. Paulo diz, eu não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Esse evangelho é o poder que liberta, que transforma, é a palavra poderosa, a palavra que tem o poder de regenerar o coração do homem, a palavra que tem o poder de transformar. Amados, eu fui transformado por esse evangelho. apesar de eu ter nascido no evangelho, mas na época que eu me afastei, na adolescência, Jesus me resgatou, me libertou da depressão, do mal. Olha, você que está me ouvindo, você que está me assistindo pelo Facebook, você que está me assistindo pelo YouTube, você que está me assistindo pelas redes sociais, você que está me ouvindo pela Rádio Ágabe, Jesus te ama, Jesus quer transformar a sua vida. Você que está chorando, você que está pensando até mesmo em tirar a sua própria vida, você que já tentou tirar a sua própria vida e Deus te livrou, não faça isso. Satanás, o diabo quer acabar com a sua vida, e te levar para o inferno. Mas Jesus quer libertar você do pecado. Jesus quer libertar você do mal. Você precisa dar um passo de verdade para o Senhor Jesus. Você precisa entregar o seu coração, a sua alma, a sua vida para Jesus. Não fique apenas em ouvir, mas dê um passo para Jesus. Deixe a luz do céu entrar na sua vida. Deixe Jesus entrar na sua vida, meu amigo. porque somente Jesus tem o poder de transformar a vida do ser humano. Não é verdade? Jesus tem o poder de transformar a minha vida, a sua vida, tá? e Jesus quer libertar. E Jesus quer libertar você, meu amigo. Jesus quer transformar a sua vida. Que você possa, agora mesmo, dar um passo para Jesus. Aonde você estiver, entregue a sua vida para Jesus. Quem sabe seja a última oportunidade. Você que está no hospital, você que está em casa, quem sabe você não vai ter mais uma oportunidade de ouvir o evangelho. Então dê um passo para Jesus. Eu estou aqui chamando você para a salvação. Eu estou aqui chamando você para que você possa entregar o seu coração. Eu estou chamando você para que você possa fazer uma decisão com Jesus. Eu não estou chamando você para você fazer uma decisão com uma religião ou com uma igreja. Eu estou chamando você para você fazer uma decisão com Jesus. A partir do momento que você confessar Jesus como Senhor e Salvador da sua alma, a partir do momento que você fazer uma decisão de verdade com Jesus, aí Jesus vai direcionar os seus passos. Aí Jesus vai libertar você e você vai passar a ter sede na Bíblia. Amados, é importante um novo convertido receber Jesus como Salvador e começar a ler a Bíblia. os pastores de hoje, os líderes de hoje não incentivam os jovens, não incentivam as pessoas que vêm para o caminho de Deus a ler a Bíblia. Por que que muitos levantam a mão, confessam Jesus como Salvador hoje e quando é amanhã está no pecado? Não tem força em ir para a igreja. Porque, amados, muitas vezes nós não ensinamos, olha, você aceitou Jesus, agora começa a ler a Bíblia, começa a frequentar os cultos, começa a amar a Bíblia, amados, porque é a palavra que libera, é a palavra que transforma. É, nós temos que dar ouvido à palavra, a igreja precisa ter palavra, a igreja precisa ter palavra, porque palavra e mistério, palavra e poder caminham junto. A palavra precisa estar junto com o poder. Não é verdade? eu aprendi assim, o pastor Manuel me ensinou dessa forma, quem me disciplou foi o pastor Manuel e lá dos santos, o pastor Manuel me ensinou. É, não é somente poder, 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 e também não é somente, somente a palavra, a palavra. Palavra e poder tem um equilíbrio, uma balança, tem que estar junto, não é verdade? Então, meus amados, que possamos colocar a palavra em primeiro lugar em nosso coração. Então, Jesus está chamando você, você que afastou do evangelho, você que afastou da fé, você está me ouvindo, ei, é você mesmo que eu estou falando. Você que afastou do caminho, Jesus está chamando você para você voltar o mais rápido possível. Você precisa dar um passo para Jesus, você precisa fazer uma decisão, voltando para o caminho, voltando para a presença, você precisa, meu amigo, entregar o seu coração, a sua vida para o seu Jesus. Porque Jesus salva, liberta, transforma, perdoa e leva para o céu. Ah, meus amados, quem entrega a sua vida para Jesus, quem dá um passo para Jesus, tem a certeza dos céus, tem a certeza de vida eterna, porque o nosso objetivo é encontrar com Jesus. Eu estou sentindo Jesus falando com pessoas agora, tem pessoas que você precisa afirmar, não é somente frequentar a igreja, mas você tem que fazer uma aliança, você tem que renovar sua aliança, você tem que dar um passo para Jesus, você precisa se entregar a Jesus. Ah, mas eu gosto dos crentes, eu gosto da igreja evangélica, que bom, fico feliz porque você gosta da gente, mas é necessário meu amigo, é necessário minha amiga, que você venha entregar o seu coração para Jesus, você precisa entregar a sua vida para Jesus, você precisa fazer uma decisão com o Senhor Jesus, para que você possa ter paz, para que você possa ter alegria, para que você possa ter a certeza de vida eterna, eu não tinha a certeza de vida eterna, eu não tinha a certeza de salvação, mas a partir do momento que eu entreguei a minha vida para Jesus, a partir do momento que eu entreguei o meu coração para o Senhor Jesus, o Senhor Jesus mudou a minha vida, Ele transformou a minha vida, tá, eu sou feliz com Jesus, eu tenho paz, eu tenho alegria, eu tenho a certeza da salvação, e você precisa fazer essa decisão também com o Senhor Jesus, você precisa também, meu amigo, minha amiga, se entregar ao Senhor Jesus, meus amados, há muitas pessoas presas a um segmento religioso, tem pessoas que dizem, eu nasci na religião tal, vou morrer na religião tal, gente, é a Bíblia, é a palavra de Deus, tá, é a palavra de Deus que nós temos que nos apegar. de Deus Muito bem, meu amigo e minha amiga. A Bíblia Sagrada é a Palavra. Aqui está o caminho. A Bíblia ensina o caminho que nós devemos seguir. A Bíblia ensina o caminho da salvação. E é a Palavra. Nós seremos salvos pelo poder da Palavra. Creia na Palavra. A Palavra está dizendo que Deus te ama. Está escrito, mas Deus prova o seu amor para conosco. Em que Cristo morreu por nós. Sendo nós ainda pecadores. Mesmo nós pecadores. Mesmo a gente longe do Senhor. No pecado, na iniquidade. Nós fomos amados pelo Senhor. Nós fomos amados pelo Senhor. Ele nos amou, gente. E você tem amado o Senhor Jesus? Você tem amado a Palavra de Deus? Amado? Eu fico observando uma coisa. Olha, Deus me chamou para falar a verdade. Deus me chamou como pregador da verdade. Eu observo quando alguém, quando o pregador da Palavra, faz uma live pregando a Palavra de Deus. São poucas pessoas que assistem. São poucas pessoas que comentam. São poucas as pessoas que compartilham. Mas, quando é uma live de autoajuda, somente falando palavras bonitas, que não fala da salvação. É muita gente compartilhando. É muitas pessoas curtindo, enviando. Não é verdade? Agora, quando a Palavra de Deus, quando alguém está pregando o plano de salvação, aí, as pessoas não querem ouvir. As pessoas ignoram. Não é verdade? Porque, amados, as pessoas têm dificuldade de ouvir a Palavra. As pessoas têm dificuldade de parar para ouvir a mensagem da Bíblia, a mensagem do Evangelho. Mas, quando é uma live de muitas revelações, ou live que só tem revelação, amados, é milhões de pessoas assistindo. É milhões de pessoas assistindo, compartilhando. Por que, amados? Porque as pessoas não querem ter um compromisso com a Bíblia. As pessoas não querem ter um compromisso em seguir a Bíblia, em seguir a Palavra de Deus. Então, eu estou aqui, gente. Eu estou aqui para ensinar você a verdade. Eu estou aqui para ensinar você a amar a Cristo, amar a Palavra. Eu estou aqui para convidar você para entregar a sua vida para Jesus. Eu estou aqui para convidar você que afasta todo o Evangelho. Para você voltar. Para você dar a volta por cima. Para você voltar para o caminho do Senhor Jesus. Essa é a minha missão. É anunciar o Evangelho. É anunciar a Palavra de Deus. Tá? O meu objetivo com esse programa é falar do Reino dos Céus. É falar daquele que salva, daquele que liberta, daquele que transforma. Daquele que tem o poder de perdoar os nossos pecados. Essa é a minha missão. Essa é a minha missão. Anunciar as boas novas de salvação. Falar do plano de salvação. Falar do grande amor de Deus para comigo e para com você. Nós precisamos, amados, acordar. Nós precisamos abrir o coração para a Palavra de Deus. O ser humano, amados, as pessoas têm se afastado de Deus. As pessoas têm amado o pecado. As pessoas têm se aprofundado naquilo que afasta elas de Deus. E está escrito, Jesus fala, amados, que o amor de muitas pessoas iria se esfriar. Por se multiplicar o pecado na terra, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos cristãos se esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Aquele que persistir, aquele que permanecer firme com Jesus, vai ter salvação. Vai ser salvo. Vai ter o direito de vida eterna. Amém, gente? Então, prossiga em conhecer o Senhor. Prossiga em amar Jesus. Você que está na igreja. Você que está no caminho de Deus. Ei, você precisa prosseguir nessa caminhada. Você que estava pensando em parar. Não pare. Ou mesmo você que parou. Você que já desistiu. Você que não está congregando mais. Lembra que Jesus te ama. E Ele morreu na cruz para te salvar. Valorize a palavra. Valorize o amor de Deus, meu amigo. Você precisa firmar a sua fé no Senhor Jesus. Amados, olha, o cristão é feliz de verdade. Nós somos felizes de verdade. Lutas vêm, tribulações vêm. Mas as lutas, nós vencemos com a presença de Deus dentro de nós. Nós vencemos com o Espírito Santo. Através da oração da gente, da nossa comunhão com Deus. Nós vencemos a batalha. Porque hoje nós temos comunhão com o Senhor. Hoje nós podemos falar com o Senhor. E Ele fala conosco através da sua palavra. Aleluia. E neste momento eu quero orar por você. Você que está entregando a sua vida para Jesus. Você que está voltando para o caminho do Senhor Jesus. Faça essa oração comigo. Você que ouviu a palavra. Você que está entregando a sua vida para o Senhor Jesus. Pela primeira vez. Ore comigo. Diga assim. Senhor Jesus. Perdoa os meus pecados. Escreva o meu nome. No livro da vida. E sela com o teu sangue. Diga. Senhor Jesus. Eu estou fazendo uma decisão. Diante do Senhor. Para valer. Estou te aceitando, Senhor. Diga. Eu estou te aceitando. Estou te recebendo. Como o Senhor e Salvador da minha vida. Senhor. Para permanecer firme. Eu quero permanecer firme no Senhor. Amém. Você que está voltando para o caminho. Eu diga, Senhor Jesus. Estou voltando para o teu caminho. Renova a minha aliança. Escreva o meu nome no céu. No livro da vida. Perdoa os meus pecados. Em nome de Jesus. Amém. Quero orar por você. Senhor Deus amado. Eu quero orar para as pessoas que estão retornando para o caminho do Senhor. Eu quero orar para as pessoas que estão entregando a sua vida para o Senhor. Ó Senhor Jesus. Perdoa os seus pecados. Escreva o seu nome lá no céu. No livro da vida. Sela com teu sangue, Pai. Liberta. Transforma. Em nome de Jesus. Abençoa todas as pessoas que estão me ouvindo agora. Abençoa todas as pessoas que estão me assistindo agora. Pai, confirma a bênção, a vitória, o livramento, a libertação. Eu expulso a enfermidade. Eu digo doença, enfermidade, vai embora. Saia em nome de Jesus. E profetiza a cura, o milagre, a libertação. Em nome de Jesus. Amém. E amém, Senhor Jesus. Ó Deus, muito obrigado. Pai, te novo. Te agradeço por essa programação. Em nome de Jesus. Amém. E amém, Senhor Jesus. Olha, meus amados, você que entregou a sua vida para Jesus, procura uma igreja evangélica, genuinamente evangélica, onde prega o verdadeiro e puro evangelho, tá? Comece a frequentar. Diga, pastor, eu entreguei a minha vida para Jesus através da rádio Ágape ou através do Facebook, tá? Ou através do YouTube, não sei. Faça uma decisão de verdade com Jesus, tá? Permaneça com Jesus. Você que estava afastado, volte, tá? Volte a congregar. Perdoe se você está magoado com alguém, né? Tem muita gente decepcionada com a igreja, decepcionada com o líder que errou, que caiu. Amados, o nosso compromisso não é com o irmão que caiu. Não. O nosso compromisso não é com o pastor que errou, amados. A salvação individual. Se o pastor errou, o pastor caiu, eu vou orar por ele. Eu vou entregar nas mãos de Deus. Eu não vou ficar apontando, julgando, porque Deus trata com cada um, né? Ah, vou sair da igreja porque o pastor pecou, porque o irmão errou. Não. Amados, as pessoas que saem da igreja, né? É por qualquer coisa. Porque o irmão errou, porque o pastor pecou. É porque não tem firmeza, não teve uma decisão verdadeira com Jesus. Mas aquele que tem uma decisão, aquele que fez uma decisão de verdade com Jesus, ele permanece firme, ele permanece ante a vinda de Jesus. Você está ouvindo o programa Luz do Mundo aqui pela rádio Ágape? Aleluia! Eu sou o pastor Valdênio de Ribeiro. Eu estou aqui profetizando. Eu estou aqui profetizando o milagre de Deus na sua vida. Eu estou sentindo. Eu estou sentindo a presença de Deus. Aqui nesse estúdio, eu estou sentindo Deus. Aleluia! O Senhor está visitando pessoas agora. Jesus está tocando em corações agora. Tem pessoas sendo curadas agora por Jesus. Recebe saúde, minha irmã. Recebe saúde. Essa criança enferma recebe saúde. Esse jovem, esse adolescente, em nome de Jesus. Recebe libertação. Jesus está libertando agora. Jesus está transformando vidas nesse momento. Aleluia! Eu estou sentindo o agir de Deus. Eu estou sentindo a presença do Senhor. Aleluia! Nesse estúdio. Eu posso sentir. Oh glória! Deus! Aleluia! Oh glória! Deus! Aleluia! Eu posso sentir, amados, Este lugar tomado pela presença de Deus. Oh glória! Este estúdio está cheio da presença de Deus. Hanabassurimandaz recebe a cura, libertação. Jesus está falando com pessoas. Eu estou sentindo, amado Jesus, falando com pessoas. Podem receber, meu irmão, o milagre de Deus na sua vida. Podem receber a cura, a libertação. Aleluia! Em nome de Jesus. Tem pessoas que estão me ouvindo pela primeira vez, não é verdade? Oh glória! Tem pessoas que estão me ouvindo pela primeira vez, gente. Glória a Deus! E o Senhor está tocando em você. O Senhor está tirando tristeza de corações. Tem pessoas que começaram a ouvir a rádio com o coração muito triste e muito abatido. E agora você está sentindo paz. Jesus colocou alegria no seu coração. Jesus colocou paz no seu coração. Podem receber. Está acontecendo um grande mover de Deus aí na sua casa. Casais que estão brigando demais. É muita confusão. Qualquer coisa é briga. Receba libertação nessa casa. Receba. Espira briga. Espira confusão. Vai sair em nome de Jesus. Vai sair em toda maldição, em nome de Jesus. Vai sair em toda obra maligna, em nome de Jesus. Eu quero expulsar o mal na sua vida, em nome de Jesus. Receba libertação, em nome de Jesus. Deus abençoe. Eu sou o pastor Valdenito Ribeiro e estou orando por você. Receba a bênção, receba a vitória. Muito obrigado. Que o seu Deus te abençoe e te guarde. Em nome de Jesus.